Doença de Joelma é descoberta, após ser hospitalizada às pressas. Mas antes de começar esse vídeo. Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações, pra não perder nenhuma notícia que eu trazer aqui, deixe o seu gostei. A saúde da cantora Joelma, deixou os fãs da cantora aflitos, depois que ela entrou carregada no palco e cancelou toda a sua agenda. Finalmente foi descoberto o motivo que levou Joelma a parar no hospital e a paralisar a turnê de shows que promovia pelo país. Amigos próximos relataram que a cantora está internada em um hospital de Recife, no estado de Pernambuco. Segundo relatos, a cantora sofre de uma sinusite bacteriana. Este seria também o motivo que a cantora tem tido constantes inchaços no rosto. No último sábado, a cantora publicou uma atualização em suas redes sociais sobre seu estado de saúde para tranquilizar fãs. No texto, a cantora confirmou a hospitalização. Meus babies, passando aqui pra atualizar vocês. Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações. Quero agradecer muitão as orações de vocês, amo cada um, escreveu Joelma. A coluna Léo Dias. Trouxe a informação com exclusividade nesta segunda-feira, e os fãs da artista ficaram mais tranquilos ao saber que não se tratava de algo mais grave. Joelma vem sendo alvo de diversas internações, desde que foi infectada pela Covid-19, já em 2020, quando foi infectada pela primeira vez. Ao todo, a artista conta que já foi diagnosticada 5 vezes com o vírus, e sempre atribuiu suas recaídas às sequelas do coronavírus. Quero saber a opinião de vocês, então deixe o seu comentário aqui abaixo nos comentários. Obrigado por assistir mais um vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.